Fala galera! Estamos indo agora pra onde, pra onde, pra onde? Comic Con! CCXP galera! Galera, hoje o vídeo vai ser um vlog, vai ser o nosso primeiro vídeo de vlog aqui do canal. Acompanha aí que a gente vai fazer vários clipes o dia inteiro. É só isso aqui da gente, gente. Vamos lá! Partiu! Então galera, isso faz parte aqui da preparação do cosplay do Tony Stark. No casal 20, cara, a Pepper Pot é que arruma aqui o topetão bacana do Tony Stark. Vão acompanhando aí que daqui a pouco a gente tá na Comic Con. Partiu! Então galera, já descemos, já tamo aqui embaixo, já no... Eu tô olhando pro lugar certo, Tony, ali a câmera. Gente, cês sabem que eu sou cego. Tamo indo lá pro São Paulo, centro, o ESP Exhibition é um nome muito grande. Tamo aqui com a Amigos Verônica, que esse ano não tá indo de cosplay, mas ano que vem vai. E é isso aí, reparem que a Amiga Verônica, ela fala muito. É tipo assim, fala muito com o Marcelo. Gente, é isso aí, daqui a pouquinho tamo lá. Beijo, Verônica, dá um beijo pelo menos pra galera, vai. Galera, já estamos aqui no Uber, a corrida aqui do nosso hotel até lá vai dar uns 42 mil reais. Estamos rachando aqui com a Amiga Verônica, o Amigo Léo, que não transa. Coitado do Léo, Léo. E já tamo chegando lá, gente. Chegou na CCXP, a gente continua, olha a Verônica aqui. Vamo nós, esse é o vlog do Casal 20 cobrindo a Comic Con Experience. Partiu. Tamo chegando aqui, gente. Já tamo agora aqui no... O ESP imigrante. E tamo entrando agora na CCXP. Daqui a pouquinho vai começar aqui a grande produção dos cosplayers, se eu mostrar a Daniela um pouquinho. Daniela hoje vai ser Peppercot. E é isso aí, galera. Partiu. Até daqui a pouco. Vamo que vamo. Já tamo chegando aqui e a ordem é. Credencial no pescoço, certo? Certo. Credencial está no pescoço, gente. Casal 20 tá fazendo tudo direitinho. Tamo chegando, galera. Tamo na fila, tamo quase lá. Vou mostrar cabeçado. Olha a galera, olha a galera, olha a galera. Olha o povo chegando. E a galera tá voltando. Vamo que vamo. Tamo só atrapando o caminho. Daqui a pouco a gente continua. Então, galera. Enquanto a gente tá esperando aqui na fila, o que que o professor Daniela tá fazendo como todo, a boa professora? Fazendo uma leitura. Certo, Daniela? Galera tá aí aguardando. Daqui a pouco estamos entrando. Tamo aqui no bonde, ó. Galera começou a liberar a fila aqui. Verônica tá aqui também. Tá? Tamo registrando aí todo o caminho. A gente tá chegando aqui, ó, gente. Pra vocês que nunca vieram, ó. É grande pra caramba. A gente tava lá atrás. Toda essa extensão aqui. A gente já tem que caminhar ali um pouco, ó. E, gente, pra tudo isso, vamos ver como é que tá lá dentro. Galera, tamo chegando aqui, ó. Bem pertinho, ó. E é muita emoção, galera. Tamo chegando, ó. Sacar o edicto, colocar a parte melhor na urna. Por gentileza. Pessoal que tá chegando aí na comissão, o edicto de sacar a parte melhor e colocar na urna. Estamos aqui nos preparativos da CCXP, porque vai nascer aqui a Pepe Pot. Fala aí, Dani. Gente, eu tô muito empolgada, porque ela está nascendo e olha quem está me ajudando. A minha amiga de biologia está descobrindo seus novos talentos. Verônica que é a pessoa mais expressiva de todo o Brasil. Vejam como ela tem um discurso eloquente. Gente, é isso aí. A gente tá aqui nos preparativos. Vamos acompanhando o nosso vlog que tá muito maneiro. Daqui a pouco vai vir Tony Stark e Pepe Pot. Vamos lá, vamos lá. Daniela, então, a gente tá fazendo o quê? A gente tá penteando um animal morro pra colocar na cabeça. O que é isso, né? É um bachini? Gente, isso aqui não é fácil, não. Olha a cara do Léo, observando o processo. Gente, não é fácil, não. Se empola pra caramba. Vamos que vamos. Gente, tá aqui a Daniela agora de Pepe Pot. Já arrumado. Eu queria segurar o celular pra poder mostrar como é que eu tô. Mas tá impossível por causa da luva. Vou virar aqui. Então sou eu aqui, Tony Stark, casal Stark, aqui agora na Comic Con Experience. Vamos dar uma olhada por aí, gente. A gente não sabe se vai conseguir filmar muito, porque agora o bagulho vai ficar doido. Vai começar a sessão fotografia. Mas a gente vai tentar fazer o máximo possível pra fazer o vlog do evento, valeu? Vamos lá, então. Vamos partir pra conhecer a CCXP. Agora vou tentar desligar o celular, porque não tem como desligar com esse dedo. Gente, olha que legal aqui na CCXP. É o pessoal trazendo aí, né? A galera decadeirante aqui no evento. Que legal, gente. A Dani já tirou umas 500 fotos hoje. Tchau. Eu amo muito! Pepper tá 100% Hello Kitty hoje, querida. Adoro! Cara de mal agora, hein? Então, gente, tá muito legal, cara, a Comic Con. Já tiramos várias fotos aqui. Casal Stark tá fazendo sucesso. Dani tá muito linda. Gente, eu tô muito empolgada. Minha luva... Oh, eu amo! Tá demais, gente. Casal 20 tá arrebentando aí na Comic Con. Vão acompanhando aí que o que tiver de bacana a gente vai filmando. Vamos lá. Isso aí, galera. Continuando o nosso vlog aqui, agora a gente tá em frente ao stand da Comic. Que, aliás, todo ano tá linda, linda. Nesse ano eles colocaram um formato diferente. Tá mais fácil aqui, eu acho, de acessar os quadrinhos. Gente, olha a quantidade, gente. Aqui é pra enlouquecer aí, Dani. Mostra aí. Gente, eu tô apaixonada. Eu sou apaixonada por isso aqui, gente. Muito legal, hein? Tá linda esse ano. Galera, hoje não tava muito pra entrar em fila, não. Mas olha a foto que dá pra tirar aqui. Com a moto, com o canelo, com aqueira. Tony Stark vai tirar uma foto hoje nessa moto, com certeza. Vamos lá, vamos pra fila. Então, galera, já andamos aí bastante pela Comic Con. Estamos fazendo o que agora? Estamos descansando. Descansando, até que a pouco comer alguma coisa, pessoal. Anda-se muito aqui. Então, aqui já nós saímos nuvens aqui, né? A gente tá dando descanso aqui pra cabeça, pra mão, porque cansa. Temos aqui um cartão, um casal 20. E é isso aí. Tá bem legal, gente. Comer muito. Nesse horário. Tô sem relógio. A gente já tirou foto, gente. Muita foto. Meu Deus do céu. A gente tá descansando pra daqui a pouco tirar mais foto. Mais foto. Mas tá muito legal esse ano, gente. Muito maneiro. Nesse horário ainda não tá muito cheio, então tá dando pra ver legal. Tá muito bom assim pra olhar os estandes. Quem quiser curtir bem a Comic Con, chega sempre que vale a pena. Valeu? Vamos lá. Então, gente, aqui a gente tá no camarim dos cosplayers. Dani tá dando uma olhada aqui, né? Pra ver como é que tá. Retocada, retocada aqui no cabelo, na peruca. Verificando a maquiagem. Enfim, e aqui, gente, a gente tem os cosplayers de nível mais alto, né? A galera aí que vai entrar em disputa. É um espaço aqui todo especial que os cosplayers se arrumarem. Aqui tem pra Comic Con. Muito legal pra você que quer fazer um cosplay mais elaborado. E agora fazendo o que? Estamos sendo para o desfile cosplay, né, Dani? É, muito legal, gente. E o povo todo aqui. Reunida a galera. Batear o canal do Casal 20. Até agora o canal mais famoso da internet. Nós temos, sei lá, 50 inscritos. Muito obrigado. Ganhou mais quatro. Obrigado, gente. Valeu, vamos que vamos. Ah, não consigo parar o negócio com essa luva, Jesus. Isso aí, galera. Estenseou agora aqui. Estenseou aqui pro palco de baixo. Hoje vai rolar aqui o desfile dos cosplays. Uhul! Uhul! É o do filme. Mas, nossa, já teve milhões de armaduras diferentes. Porque isso vem de mais bonequinho, afinal, né? Sejamos sinceros. Tony Stark, por favor. Marcel Costa. Uhul! 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 Gente, a gente acabou de participar do desfile cosplay da CCXB. Uhul! 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 Era uma declaração linda pra gente de 20 anos de casamento, não sei se vai ser em algum lugar. Tocaram aquela musiquinha. Marcha no oficial, cara. Ai, gente, eu fiquei muito emocionada. No palco da CCXP. E olha o que a gente ganhou. Olha só que beleza. Tem mais coisa aqui que a gente vai abrir daqui a pouco pra vocês. Vai mostrar o que a gente ganhou aqui. Tem mais parada aqui que a gente ganhou. É a casal Star que subiu no palco da CCXP. Veio o brinde aí da Humphrey. Até a próxima, gente. Até a próxima não, até daqui a pouco. Vambora. E aí, Daniele? Gente, olha só o que a gente acabou de ganhar. Desfile Huffles Cosplay em grupo. Primeiro dia. Gente, muito legal. Um monte de batatinha. Mas tudo, olha só que legal. Tudo temática. Olha, tudo temática. Super Homem. Super Homem, Batman. Vai me dizendo aí, vocês que sabem. Vamos lá. Esse aqui, eu não sei, qual é esse? Esse aqui é Lanterna Verde. Lanterna Verde. Tem, deixa eu ver. Esse aqui, amor. Esse aqui eu não sei quem é. Alguém vai escrever aqui pra mim depois. Gente, esse aqui. Parece o Hall 9000, né? Olha lá. Ah, é o Cyborg. Esse Cyborg. Lembrei. Tem a Mulher Maravilha de Churrasco. Mulher Maravilha de Churrasco. Como o Churrasco da Mulher Maravilha. Tem o Flash. Flash. Tem uma churrasco, né? Caraca, a quantidade de batata. Gente, ontem eu fui no mercado, quase que eu comprei batata pra trazer pra CXP. Imagina se eu tivesse trazido. Olha aí o meu negocinho. Dani deixou os negócios saí, vamos lá então. Olha aí, gente. O Dani vai arrumar ali. É ao vivo, não vai ter corte. A gente ganhou um negócio que parece um óculos de mergulhador. Nós ganhamos um negócio aqui, ó, da Huffles também. O que a gente vai testar é um óculos, ó. Uma lupa. E tem um negócio aqui que é um controle remoto com Bluetooth. Ah, muito legal ganhar coisa. Gente, a gente adorou ganhar coisa. Então isso aí foi o Unpack do nosso prêmio, né? Aqui do desfile cosplay da Huffles. Espero que vocês tenham gostado. Agora a gente vai dar fazer um lanche com muita batata. Batata, batata! Nós fizemos aí então o nosso lanche. Temos aqui Coca-Cola, Guaraná. Temos o Vitor, aluno da Dani, que hoje está de cosplay. Agora ali está sem personagem, gente. Está sem personagem. Eu já tirei aqui, já me desmontei, mas ainda tem o Homem de Ferro do primeiro filme. Ou seja, sempre continua o cosplay. E Dani, ele não vai tirar essa peruca nunca, né? Amei, gente. Esquenta. É muito bom, esquenta. Vamos dar um rolezinho pra ver como é que vai ver agora. Agora que a gente vai dar uma rolezada. Gente, o que a gente tá fazendo, Marcelo? A gente tá aqui agora na área dos artistas, que é uma das áreas que a gente mais gosta aqui na CCXP, né? Você pode interagir com os artistas, ver os desenhos, comprar revistas originais. Pra mim é um dos melhores lugares, tá? É isso aqui que faz uma cultura bom de verdade. Vai dar uma passadinha rapidinha aqui, ó, pra mostrar pra vocês o trabalho do pessoal, ó. Gente, é muito maneiro. Muito maneiro mesmo. Então, gente, isso aqui vai ser minha primeira compra do dia. Preacher clássico que eu tinha e não tenho mais. E vou dizer mais pra vocês. Adivinha, gente, que eu vou virar o celular. Eu vou autografar. Me aguardem. Vamos que vamos. Gente, eu tô com febre. Com a pista aqui da... É isso aí? É isso aí? Obrigado, cara. Obrigado. Obrigado, cara. Obrigado, cara. É isso aí, gente. Obrigado, cara. Eu não sei o que você está falando, mas eu não sei o que você está falando, mas eu não sei o que você está falando. É isso aí. É o que nós gostamos de ouvir. Ok. Muito bem. A gente se sente mal físico. Sim. Perfeito de trabalho. É, gente, eu tô todo bobo que eu tô ganhando o autógrafo do Glenn Faber. Desculpa. Uau. Obrigado. Muito obrigado, cara. Obrigado, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dá uma olhada, como é que está. Neste estande da Marvel. Galera, ganhou o brinde, mostra o brinde, Dani. É, nossa folhinha de academia. Olha, bem, bebê. Olha que lindo que está isso aqui, gente. Cara, a CCC se expressando. Vou falar para vocês, está do caralho. Olha o painel. Aqui é a parada aqui do... Pra tirar foto de Pantera Negra. Que onda. É o baquete. Está vendo agora, hein? Primeira bola lá, ó. Muito bacana aqui, cara. O telão é muito lindo. O estande lá dentro está muito bonito também. Olha, gente. O telão é muito lindo. Vamos lá. Voltamos. Estamos de volta com mais um convidado do Negócio Não Para aqui na nossa live. Vamos lá na TV direto da Comic Con 2017. Que legal, hein? Agora temos um convidado muito legal dos quadrinhos. Paul Azaceta, que trabalhou em Outcast, trabalha com vários quadrininhos. Boa noite. Já está quase encerrando a nossa vida aqui na CCC SP hoje. Mas, cara, olha o que eu achei aqui. Velho. A maioria de vocês jovens não conhecem isso. Mas eu já tive um computador desses. Que era um 386. Tem muito isso aqui. Olha o drive de disquete, cara. Um disquete desse tamanho que a gente colocava. Nossa, bateu um saudosismo agora. Partiu. Então é isso, galera. Por hoje foi só isso. Aliás, tudo isso. Agora é hora de partir para o hotel. Partiu. Cabelo já é natural. Já não é mais peruca. Estaco, né? Mastor Estaco. Fiquei pobre de novo. Foi maravilhoso. Foi. Foi lindo. Daqui a pouquinho, gente. Agora então, quando a gente chegar, a gente vai fazer um resumão para vocês do dia. Tá legal? Até daqui a pouquinho. Fomos. Já estamos aqui de volta no nosso hotel. E vamos comentar com vocês rapidinho como é que foi essa experiência show que foi esse CXP, gente. Gente, olha só. Primeiro lugar, dizer que casal é isso, né? Você está com a mente aberta, o coração aberto para ver o que o outro, cara, tem para te oferecer. Eu não era nerd, né? Não tinha a menor noção do que era esse mundo geek. E o meu amor me apresentou. E pela primeira vez eu coloquei cosplay e realmente, gente... É muito legal. É viciante, cara. Gente, eu fiquei muito feliz da Dani ter feito cosplay comigo pela primeira vez. A gente fez lá o casal Stark. A galera quis tirar foto conosco, assim... As crianças, gente. Foi muito lindo, cara. Ai, meu Deus. Bem legal. E o evento estava muito bom, né, Dani? Gente, o evento estava maravilhoso, tá? Enorme, tá? Mas muito bem organizado. Banheiro. Banheiro. Né? Porque vocês sabem da minha situação, né? Do remédio. Então toda hora eu vou ao banheiro. Tinha muito banheiro. Dani tem pressão alta, toma aquele... Qual é o nome do remédio, mano? Atenolol. Toda hora tem que fazer xixi. É. Então, assim, tinha muito banheiro, muito lugar pra comer. Gente, tinha até bebedouro. Bebedouro. Nunca vi isso, gente. Lugar pra sentar. O camarim. Nossa, o camarim cosplay estava lindo, né? Vocês viram aqui na filmagem. Gente, olha... Estava demais esse ano. Muito melhor que no ano passado. Vale muito a pena. Quem nunca foi, tá? Realmente, a gente deixa a sugestão aí que foi sensacional. Bom demais, demais. Vale a pena conhecer o Casal 20. Pode crer. Galera, olha, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso primeiro vlog, tá? A câmera tá um pouco tremida, tá? Mas eu acho que é isso, né? A gente mostrar ali na hora pra vocês. Dani fez umas filmagens lindas também. Gostou do nosso vídeo? O que você vai fazer? Dá uma curtida aqui no nosso vídeo. Dá uma moral. Se inscreva no nosso canal. E fiquem ligados durante toda a semana que ainda vai ter muita foto, muito vídeo que não coube nesse vídeo pequenininho. Esse foi só um vlog. Tem muita coisa pra mostrar pra vocês. Beijo do Casal 20, galera. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau.